Ok, então vamos lá. Tô com toda essa baguncinha aqui, porque eu vou ensinar vocês a fazer uma nécessaire térmica, tá? Eu projetei o tamanho dela pra caber essa vasilha aqui, ó, da Tapaué, que o pessoal chama ela de jeitosinha. Tudo que tá aqui, que eu vou utilizar, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e vai localizar uma postila com todas as medidas, tá? Então, eu não vou me apegar às medidas aqui, eu vou explicar o que eu tô fazendo. Clica no link e não esquece de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever aqui no canal. Então, vamos para a peça. Aqui, a peça principal, tá? Ela tá cortada já com a manta, que eu tô usando a manta R1. E temos aqui o tecido térmico, que está cortado no mesmo tamanho, ok? Então, deixa isso aqui reservado por enquanto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui da peça. Eu cortei e fiz uma emenda, porque essa estampa aqui tem cabeça. Então, a cabeça precisa ficar voltada pras extremidades aqui da peça. Então, se a sua estampa tiver cabeça, é importante você fazer uma emenda, mas eu vou deixar lá no site o tamanho final que você precisa, tá? Se você precisar cortar, aumenta 2cm nesse tecido aqui, ó, nesse comprimento, porque é justamente os 2cm que você vai perder de margem de costura aqui quando você emendar. Aqui eu passei uma costurinha bem na beiradinha, pra não sair do lugar. A manta tava maior que a peça. Tava assim, ó. É porque eu vou fazer duas, por isso que eu tô com ela dessa forma. Então, a manta tava maior que a peça. Eu passei a costurinha e refilei pra ficar do tamanho exato, ok? Então, aqui é o zíper, ó. E eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente precisa fazer com a alça e com a tirinha da peça, tá? Ó, a alça, eu dobrei ela em 4, tá? Dobrei no meio, passei o ferro, abri, peguei aqui a pontinha, localizei o meio, peguei a pontinha, localizei o meio novamente. E aqui eu tô usando uma faixinha de TNT, 80 gramatura, pra gente dar uma firmeza pra essa alça e ela não ficar esticando, tá? Então, aqui ele tanto vai deixar a alça mais grossinha, como também vai dar um pouco mais de resistência pra alça. Tá aqui, passadinha. Nessa daqui eu já passei a costurinha de um lado e do outro, é isso que você vai precisar fazer. E aí, além dessa partezinha aqui que vai ser a alça, a necessaire vai ficar tipo uma cestinha, gente. Acho que vocês vão gostar. Eu... é... precisamos de duas tirinhas, ó. Então, aqui eu fiz a mesma forma com as tirinhas, tem a medida lá no link, tá? Na pochila. E você vai fazer isso aqui, ó. Mesmo jeito que você fez com a grande, você faz com essa pequenininha. E passa também uma costurinha do lado e uma costurinha do outro, das duas, tá? Aí, além disso aqui, a gente vai precisar do cursor. E vamos agora pra montagem da peça. O cursor, eu gosto de fazer ele decoradinho. Então, tô pegando aqui, ó, um cursor e duas miçanguinhas, tá? Cursor simples. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Pega um fiozinho acetinado. Aqui eu cortei 20 centímetros. Queima as pontinhas dele. Tá? Aí, você vai colocar aqui, ó. Eu não gosto de fazer aquele nozinho assim, ó. De passar aqui no meio e passar aqui, porque ele acaba se desfazendo, tá? O fiozinho acetinado acaba desfazendo dele. Então, eu só faço isso aqui, ó. Coloco aqui. Vou dar dois nozinhos. Nozinhos comuns mesmo. Vou colocar as duas miçanguinhas. E vou dar outro nozinho aqui. Ó. Isso aqui, ó. Aí, já fica um cursor decoradinho. Vou cortar o excesso. Queima aqui novamente, porque eu queimei só pra poder conseguir passar as miçangas mais fácil. E eu gosto de dar uma queimadinha no nó. Mas toma cuidado pra ele não ficar preto, tá? Só mesmo pra marcar aqui e não sair do lugar, ó. Pronto. Agora tá prontinho aqui. Vamos pra peça. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, ó. A peça. Colocar o zíper. Frente com frente aqui desse lado. Pode abrir, tá? Frente com frente aqui. E a mesma coisa do lado de cá, ó. Frente com frente. Os dentinhos voltados pro centro da peça, tá? Então, peguei. Vou colocar aqui, ó. Deixo a sobrinha pra um lado, a sobrinha pro outro. E vou passar uma costurinha aqui de segurança, bem na pontinha desse zíper, só pra prender, tá? Que aí a gente já fica mais despreocupado na hora que a gente for fazer a costura de verdade aqui. Pronto. Passei a costurinha bem na beiradinha aqui, só pra prender esse zíper. Agora eu vou pegar o tecido térmico. Tem outros tipos de tecido térmico, tem aquela manta térmica, tá? Mas eu gosto mais do tecido porque eu posso jogar na máquina e lavar. E o etaflon eu não posso jogar na máquina, que é aquele bem brilhosinho. Esse daqui é o tecido que o pessoal costuma usar pra fazer capa de taba de passar. Então, eu entrei em contato com a fábrica e ele tem a função tanto pra manter quente como pra manter frio. E eu passei a usar esse tecido térmico, tá? Pra fazer essas peças. Ele dura até quatro horas se você usar junto com uma manta ou com forrobel. Com forrobel é ainda melhor. Então, aqui eu vou colocar a frente do tecido com a frente. E agora sim, eu vou passar uma costurinha com o pezinho de zíper. E o pezinho de zíper bem encostadinho no zíper aqui. Como deve ser mesmo, tá? Vou colocar os clipezinhos aqui mais uma vez. Pronto, aqui já passei, tá? A costurinha aqui, ó. Agora eu vou desvirar. E aqui, aproveitando que eu tô desvirando a peça, eu vou passar uma costurinha de arremate aqui, tá? Também com o pezinho de zíper aqui e aqui. Pronto, passei a costurinha. Agora eu vou colocar o cursor do zíper. Coloco de um lado, tiro, abro aqui, ó. E coloco novamente, porque esse zíper precisa estar fechado, tá? Ele tem que estar fechado dos dois lados pra não dar problema pra nós. Pronto, tá certinho aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar isso aqui, passar uma costurinha pra prender. Colocar o outro do outro lado, fazer a mesma coisa. E já colocar essa alça aqui também, tá? Isso antes de desvirar, só pegando nessa parte aqui. Pra não dar nenhum tipo de problema pra gente. Então, eu vou colocar isso aqui e vou colocar isso aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Passar uma costurinha pra prender desse lado e do outro lado. Pronto, ó. Já coloquei. Agora eu vou tirar aqui o excesso do zíper desse lado. E o excesso, confiro, ó. Tá vendo? Tá preso, tá preso. Vou tirar o excesso do zíper do lado de cá também. Agora eu vou desvirar a peça. E não só desvirar aqui, como desvirar ela novamente. A gente vai fazer o acabamento todo embutido pra não precisar de viés, tá? Então, aqui, aproveitando. A gente já vai aqui, ó. Marcar aqui o pique desse lado. Pique do lado de cá. E a mesma coisa do lado que tem a manta, tá? Tem que marcar o meio certinho de acordo com o zíper aqui, ó. Então, pique aqui. E pique aqui. Com todos os piques feitos, agora sim. Eu vou pegar aqui o meio do zíper, encontrar com esse pique aqui. E o pique da área da térmica e colocar aqui também. Mesma coisa do lado de cá. Enfia a salsa lá pra dentro, pra ela não voltar e não ser costurada onde não deve. Faz a mesma coisa. Meio do zíper com o pique que tá aqui e pique com o meio do zíper aqui de novo. Então, agora você vai acertar. Você vai passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina e uma costura aqui com o pezinho de máquina, tá? Pode prender tudo que vai dar certo. Confia em mim. Eu vou passar essa costurinha e volto pra gente dar sequência no que a gente precisa fazer. Bom, agora tá tudo costuradinho. Eu corto esses fiozinhos aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Pezinho de máquina, pezinho de máquina. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite. Essa caixinha de leite aqui, a gente vai cortar ela, ó. A partir da linha que a gente fez a costura. Deixa eu virar aqui que ali tem duas linhas. A partir dessa linha aqui, a gente vai marcar sete centímetros, tá? Aqui a partir da borda e aqui a partir da linha. Sete centímetros. Depois do primeiro risco, você já pode vir aqui, ó, fazer isso. E vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Feito isso, nós vamos cortar. Pronto, aqui tá certo. Eu vou fazer a primeira costura de uma forma diferente aqui, ó. Abre aqui. Dessa forma aqui, ó. Certifica-se que tá dobrando com os tecidos pra ele não voltar assim, tá vendo? Pra não voltar. Certifica que você tá abrindo com os tecidos todos certinhos. Acertei aqui. Agora aqui, eu vou abrir esse cinza. Fica tranquilo, tá? Parece que não vai dar certo, mas no final dá. Então, você só vai precisar manipular, né, se é certo, pra conseguir fazer isso aqui. Então, aqui, com isso aqui acertadinho, você vai abrir... Essa parte cinza. Esse meiozinho aqui, toma cuidado pra não descosturar. Costurar. Vem aqui. Coloca novamente. O que nós vamos fazer dos outros lados? A gente vai encaixar essa abertura aqui. Assim, ó. Tá? E vamos passar uma costura em tudo. Porém, esse primeiro lado aqui, a gente vai deixar a abertura pra desvirar. Então, como que a gente vai costurar essa peça? A gente vai lá pra máquina, nós vamos costurar assim, ó. Abre essa parte, encaixa o pezinho de máquina aqui, passa aqui com o pezinho de máquina... E aí, você vai mexendo o tecido. Quando chegar aqui no finalzinho, você mexe o tecido pra cá também e passa a costura até o final. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vou aqui nesse primeiro lado e vou fazer a costurinha aqui junto com vocês. Então, deixa abertinho, como eu falei. Toma cuidado, passa a mão aqui embaixo. Não deixa nada que não pode ser costurado vir pra cá, tá? Confere direitinho, ó. Enfia aqui no pezinho, com a boquinha aberta aqui. Só a parte cinza, tá? E eu vou fazer, ó. Vou retrocesso aqui no início. E vou mantendo a agulha presa enquanto eu vou movimentando isso aqui. Tá vendo? Agora eu vou puxar essa última parte aqui. Venho até o finalzinho aqui da manta e dou um retrocesso, tá? Beleza. Beleza. Essa primeira parte aqui tá pronta. Vou voltar, ó. Fica assim, ó. Ok? Vou voltar lá na mesa pra mostrar as outras pra você. Aqui não tem jeito, tá? Você tem que preparar um lado, fazer. Depois prepara o outro e fazer. Porque conforme você vai puxando pra um lado e pro outro, a peça vai saindo do lugar. Não tem jeito. Eu vou dar um reforcinho aqui, ó. Aproveitar que eu tô aqui. Já dá uns retrocessos aqui nessas quinas. Pra elas não ficarem abrindo. Facilita, tá? Se você fizer isso na sua também. E aí a gente vai dar sequência nos outros três lados que falta a gente fechar. Pronto, ó. O lado que a gente vai desvirar já tá pronto. Vamos pro próximo. Agora que eu dei o retrocesso vai ficar mais fácil. Você abre aqui. Acerta aqui, ó. Conforme ele fica retinha. Ótimo. Agora eu venho e abro a parte cinza, ó. Então aqui. Venho aqui. Passa a costurinha aqui. Com o pezinho de máquina. Retrocesso no início, retrocesso no final. Pronto. Tá vendo? Retrocesso no início, retrocesso no final. Vamos pro próximo lado aqui. Aqui é o lado que tá aberto. Vamos pro outro. Mesma coisa, tá, gente? Ela só vai ficando emboladinha assim. Mas não se preocupa que vai dar certo. Acredita em mim, amiga. Vai dar certo. Aqui. E é isso mesmo. Arrumo um lado, depois coloco aqui, ó. Esse prontinho aqui tá dobrando. Tem que dar uma ajeitadinha nele. Pronto. Vou lá passar a costurinha aqui. E... É... Nessa e na última, né? Que tá aberta aqui em algum lugar. E aí eu mostro pra vocês na hora de desvirar, tá? O processo vocês já entenderam como é. Essa técnica aqui, eu vi num vídeo da Bia Feltz. Vou deixar o link aqui na descrição. Ela fez umas necessaires bem pequenininho, bonitinha. Que é bem interessante também pra fazer kit mocinha, pra fazer outras coisas. E eu achei a técnica bem legal pra gente não precisar usar viés nas peças, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou finalizar essas últimas duas costurinhas e mostrar pra vocês depois de desvirar o que a gente faz. Fica essa bola estranha aqui, mas tá tudo certo. Agora a gente vai desvirar. Primeiro precisamos achar... Vou tirar esses fiozinhos aqui, porque depois que desvirar não tem jeito. Primeiro a gente precisa achar... Aqui, ó. Achei a parte que tá aberta. Aí você vai dar uma viradinha aqui primeiro. E vamos lá. Aí vem com cuidado pra não rasgar a peça, tá? Ok. Olha só como é que fica aqui. As quinas. Tá vendo? Vamos ver do outro lado. Certo? Aqui é o ladinho que tá aberto. A gente já vai voltar nele. Vamos só conferir. Porque se tiver qualquer coisa errada do outro lado, a gente vai precisar desfazer. Então, eu venho aqui nas quinas. Confiro. Ok. Venho aqui na alça. Aqui nas quinas de novo. As últimas costuras que a gente fez, né? Vou ver aqui. Certo. Certo. Pronto. Tudo certinho. Não tem nada desfiando, nada errado. Então, agora a gente vem pra essa parte aqui. Posso pegar uma linha da mesma cor do tecido. E vamos fazer uma costurinha à mão aqui. Pronto. Já tô com a linha cinza. Vou preparar aqui, ó. Faço essa dobradura aqui. Como se ela estivesse costuradinha pra dentro. Colocar aqui o alfinetinho. Só pra ajudar pra ela não sair do lugar. Não pega até lá do outro lado, tá? Que você vai precisar enfiar a mão aqui, ó. Pra você ter certeza que não tá indo a agulha pro lado de cá. Então, agora eu vou fazer a minha costurinha aqui. Então, vem aqui. Tirei o alfinetinho. Escondi o nó. Agora sim. E eu tenho que pegar só nesse tecido cinza, tá? Não precisa pegar na manta e não precisa pegar do outro lado, senão essa linha vai aparecer lá fora. E não é isso que a gente quer. A gente só quer fechar aqui dentro. Então, aqui. Pronto. E agora é assim. Onde eu saí, eu enfio exatamente em frente. Saio lá na frente, ó. Exatamente. Enfio a agulha exatamente em frente no de baixo. Saio lá na frente no de cima. E eu vou fazer isso até o final. Último pontinho. Vou fazer o nozinho aqui. Duas vezes. E agora eu enfio a agulha aqui, ó. Pegando só no tecido cinza. Puxo ele um pouquinho pra frente. Ó. Que aí a linha, o restante da linha vai ficar escondido aqui dentro. A peça tá pronta. O acabamento perfeitinho. Quando a gente desvirar, as pessoas nem vão saber que foi por ali que a gente desvirou a peça. Olha só. Pronto. Se eu quiser, eu posso desvirar aqui, ó. Fica igual uma cestinha. Cabe a jeitosinha, uma fruta e uma garrafinha de suco, alguma coisa que você quiser. Na hora, eu fecho aqui. E aí, vocês gostaram? Não esquece de comentar aqui embaixo o que você mais gostou nessa peça. E me marcar com essa hashtag, hashtag Fai Eu Fiz, se você fizer essa peça do jeito que eu fiz aqui. Então, eu gostei bastante. Se quiser, dá pra fazer essa alça um pouquinho mais estruturada, pra ela ficar bem esticadinha aqui, ó. Colocar um TNT mais firme ou uma alça de algodão no meio, pra ela ficar bem cara de cestinha mesmo. Mas eu gostei dela. Acho que vai cumprir o propósito aí de lancheira térmica. Então, eu vou fazer essa alça.